A admiração de Ken Yaman e Demetio Ozdemir Dobrou, a série Arly Beard é um livro, a história de Ken e Sonnen, os heróis de Arly Beard, tornou-se o assunto de um romance. Roberta Damiathan, que trabalha como jornalista na Itália e tem romances, também chama a atenção por suas reportagens para a televisão. A série Arly Beard, publicada sob o nome de Daydreamer, que influenciou a Itália, também influenciou o famoso escritor Roberta Damiathan, que escreveu um romance sobre a série estrelada por Demetio Ozdemir e Ken Yaman, estava na agenda na Itália. Há detalhes sobre o romance no artigo de revisão publicado no jornal italiano e E-Journal. A história do romance é sobre os períodos de adolescência e juventude dos personagens de Ken e Sonnen. O livro intitulado, Estou procurando por você, cobre os anos de Ken antes de conhecer Sonnen. Este romance oferece um olhar profundo e íntimo sobre os eventos pelos quais os dois personagens passam. Livro, seu objetivo é descobrir como as vidas de Ken e Sonnen se desenvolverão. Roberta Damiathan, jornalista e comentarista de televisão de Rai Mediaset, levou o sucesso da série a um nível diferente. Mesmo este livro é suficiente para explicar o quão profundamente a série de TV turca afeta o público. É explicado no artigo de revisão do jornal que a série de TV turca na Itália afetou 5 milhões de pessoas. Neste artigo, as seguintes afirmações chamaram a atenção, um resultado inesperado, mas esperado, dada a sequência da ficção que prendeu 5 milhões de telespectadores nas telas do Canal 5, graças ao ator principal Ken Yaman. No artigo de revisão, que afirmava que a história é intensa e interessante, cita-se que é um livro que mesmo quem não conhece a série vai terminar de imediato. Roberta Damiathan também publicou um pequeno trecho do romance no mesmo jornal, com a permissão de seu editor. Esta notícia também impressionou muitos telespectadores italianos. Os fãs de Ken Yaman mostraram grande interesse quando o livro foi lançado. Afirmou-se no artigo de revisão do jornal IE de Ornali que os números das vendas aumentaram rapidamente. Você pode encontrar as informações mais precisas sobre atores de séries de TV turcas no site do Jornal de Televisão. Também temos versões em inglês, espanhol e português na internet. Além disso, nosso canal italiano no YouTube foi aberto. Você pode encontrar os endereços dos links na parte de descrição do vídeo.